Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. Começou a nascer os filhotinhos de Calopsita. Vamos lá conhecer? Bora! Esse aqui é o primeiro casal que começou a nascer. Pai, mãe é lutino. Esse casal só sai lutino. Esse aqui é o papai bem bravinho. Esse aqui é outro casal. A fêmea é uma pérola cara branca. E o macho é um lutino. Esse casal... Desse casal pode nascer como lutino. Ou albino. Deixa eu ver se dá pra ver o bebezinho. Olha o bebezinho. Tem um albininho aqui, ó. Tem mais pra nascer. Então esse casal, o pai é um lutino. Ele porta a cara branca. Então daqui nasce lutino. Nasce albino. Entendeu? Pérola cara amarela. Pérola cara branca. Aí ele finge entre outras mutações. Eu vou fechar aqui pra não estressar ele. Como é, filha? Sai daí e traz aí, ó. Vamos, ó. Mas aqui, pessoal, ó. São reversos. Miu, miu. Miu, miu, miu. Mas aqui, se eu não me engano, foi o primeiro a nascer. Entendeu? Os lados a nascer. Sininho aqui é ruim de abrir cara. Vamos tirar a partinha. Pai e os bebezinhos, ó. Tem dois, três. Três bebezinhos. Não tem nenhum pra cá. Tá? Esse é o pai. E até amanhã. Eles revezam com os filhotes, pessoal. Fechar aqui pra não estressar. Entendeu? E pode, tranquilo. Se você for pra criar as aves, você pode mexer no ninho uma vez ao dia, tranquilamente, sem perigo de eles abandonar. Aí eles acostumam mais ainda com vocês. Tem esse casal que tá pra nascer. Entendeu? Esse de baixo aqui também tá pra nascer. E agora a gente vai com vinhos a mais. E aí E aí Tchau, tchau.